Que blusas são essas aí? Isso aqui? São as camisas que eu mandei fazer pra campanha. Campanha? É, mandei fazer as camisas pra campanha. O povo não pediu? O povo tá pedindo que eu faça o incentivo o quê? Na cultura, no saneamento básico, na educação, na etiqueta. Eu mandei fazer as camisas. Patroa educadora não seria a pátria educadora? É, como assim, Tietê? Porque a patroa sou eu. Ah, garoto. Eu que vou dar educação pras crianças. Entendi. É que eu vou ensinar pras crianças. Aqui, eu mandei fazer uma pra você. Tá, muito obrigada. Aqui, ó. Zabulani. Ó, mandei fazer uma pra você, ó. Sou patética. Fiz com certeza, tá bom? Não gostou, Zabulani. Mas mandei fazer pra mim, ó. Mandei fazer mais justinha porque eu gosto do quê? Das coisas mais apertadas. É. E eu tô num momento bom de corpo, né? Gente, você tá no melhor fase de corpo. Qual tamanho você tá vestindo agora? Agora? É. Tô no 34. Deu pra ver. É. Tchau. Tchau. Tchau.